Essa pessoa virou rede, essa pessoa virou rede, esse meu nome é genio Novinha safadinha, novinha safadinha Então vem cá mamar, que eu sei que tu é galinha Então vem cá mamar, vem cá mamar, vem cá mamar Tem copelo, tem já sabe Tem fama de piranha Tem fama de piranha Tem fama de piranha Você é levadinha Aqui na Vila Ruth Você é maior garotinha Tem fama de piranha Tem fama de piranha Tem fama de piranha Se inscreva no canal.